É isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal hoje eu estou na área rural de Teodoro Sampaio, estado de São Paulo e aqui na frente um casarão abandonado já há bastante tempo e aqui pessoal tem uma história que aconteceu no ano de 1995 e eu vou contar para vocês. Então para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Rony, estamos no ano de 2024 e olha só a lateral dessa casa, a parte da frente, parece um arco muito bonito pessoal, olha isso, que casa bonita, olha só, realmente é de se encher os olhos, aqui embaixo passa um rio e deixa eu chegar aqui, vamos entrando aqui em mais uma casa, olha só esse detalhe da janela, uma casa fantástica, olha isso, que casarão pessoal. pessoal, nessa casa, essa casa era a casa de um administrador de uma grande fazenda, aqui da região de Teodoro Sampaio, esse administrador morava aqui no ano de 1995 e a história dele, né, acabou se esparramando aqui na época, né, e hoje chegando aqui na região, me passaram, me passaram a localização aqui dessa casa e me contaram a história, quero deixar aqui um agradecimento ao senhor Rafael, senhor Rafael do boteco do seu Pedro, tá, ele que me passou a história aqui dessa casa. Então, segundo ele, né, segundo a história que o povo conta, aqui morava, então, uma família no ano de 1995, o marido, a esposa e ele tinha um filho, um filho de aproximadamente 7 anos de idade. Deixa eu olhar esse banheiro aqui, pessoal, olha, banheirinho, vaso sanitário bem sequinho, sem nenhuma sujeira, tá, e o administrador aqui, né, ele gostava muito de pescar, ele gostava de pescar, quando ele tava nas horas vagas, ele sempre ia pescar. E ele recebia sempre o sogro, o sogro sempre vinha aqui, né, para pescar junto com o gerro, né, os dois gostavam bastante aí de pescar, o sogro já era viúvo, né, a esposa dele já tinha falecido, então, como ele já não tinha esposa, ele vinha muito aqui na casa da filha, né, para ir pescar com o gerro, pois, área rural, né, o sogro gostava muito de frequentar a casa aqui. E toda semana tava aqui, toda semana eles estavam aqui pescando, eles costumavam pescar um rio, né, um dia, um dia, um dia, a esposa, né, na parte da tarde, um dia de domingo, né, o pai dela e o marido foi pescar, e o filho deles, olha só como é que é a coisa, né, o filho deles, o menino, ele deixou cair uma tábua em cima do pé, né, e acabou cortando o dedo. E aí, pessoal, cortou o dedo do menino, e o menino começou a chorar muito, muita dor, aí a mãe amarrou um pano, né, no dedo, né, antigamente o povo fazia isso, você cortava um lugar assim, eles colocavam um curativo feito de pano mesmo, né, para depois procurar o hospital, procurar uma farmácia, né, para poder fazer um curativo decente ali, onde aconteceu o ferimento. Não foi nada grave, mas o menino ficou chorando muito, muita dor, e sabe como é que é a mãe, né? A mãe quis levar ele, lógico, para o médico, para poder ver ali, quem sabe, pensou que podia até ter quebrado o dedo do menino. E aí ela pegou e foi na represa chamar o marido, né, chamar o marido e o pai, né, para poder levar o filho, levar o filho lá no médico. Pessoal, quando essa mulher chegou na represa, ela pegou o marido dela, ele estava na margem da represa, tá, ele estava pelado junto com o sogro e, acreditem, o marido estava enrabando o sogro, se é que vocês me entendem, né, os dois estavam ali, né, se divertindo. A hora que a esposa viu aquela cena, ela se desesperou. Imagina ver o marido e o próprio pai, os dois, né, na beira de uma represa, falaram que iam pescar e estavam praticando outra coisa. Pessoal, a esposa, ela flagrou os dois, ela gritou com os dois e os dois foram pegos ali no fragrante. Essa esposa, ela voltou aqui para casa, tá, ela pegou o filho e ela foi de a pé daqui até a fazenda vizinha, que é cinco quilômetros, e pediu para que o vizinho a levasse para o médico, né, levou lá, acudiram o menino, né, fizeram curativo, tudo. E aí, né, o que rola, né, da história, é que ela, ela largou do marido, tá, ela abandonou o marido, tá, ela saiu aqui da casa, foi embora, abandonou o marido, e também falam que ela também virou a cara com o pai, né. Realmente uma história diferente, né, imagina, pessoal, o ano 1995 e uma história dessas, né. Realmente é algo aí para espantar, né. Eu falo para vocês, eu já, como eu mexo com histórias, vou nesses locais, né, para mim não seria novidade, né, genro com sogra. Já contei muitas histórias, muitas, né, de genro com sogra, sogro com nora, né, muitas, mas uma história dessas de genro com sogro, essa para mim foi de lascar, pessoal. Essa até eu, até eu fiquei com dúvida, mas a pessoa que me contou, ela me garantiu que isso aconteceu aqui. E tinha mais duas pessoas junto, e as duas pessoas também falaram que é verdade, né. São histórias, pessoal, histórias que o povo conta, e a TV Pardal sempre vai em busca dessas histórias e traz aqui para vocês. Quero deixar aqui um agradecimento a cada um de vocês que assistiram o vídeo, que chegou até aqui. Quero pedir, se não é inscrito, para se inscrever e compartilhar e deixar o like. O like ajuda bastante. E comenta aí para mim, meu amigo, minha amiga, se você já viu uma história desse tipo. Comenta para mim. Eu gostaria de ouvir aí, de ler o seu comentário, né. Fala para mim, se fosse você que fragrasse uma situação dessa. O que você faria? Você perdoaria o marido e o pai? Ou você faria igual essa mulher? Abandonaria o marido e virava a cara com o pai? Comenta para mim. E aqui uma ossada, né, de algum bicho aqui que acabou morrendo aqui dentro da casa. Bom, é isso aí, pessoal. Então, não vou enrolar mais. Mais um vídeo, mais uma casa e mais uma história que o povo conta. E essa história, uma história bem diferente. Deixa eu sair aqui para poder finalizar mais esse vídeo aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui a imagem para me mostrar para vocês a parte de trás aqui da casa, ó. Olha só que casarão, né, pessoal? E, na verdade, aí, depois que a esposa foi embora, pessoal, o marido, ele ficou morando aqui mais algum tempo, mas depois ele acabou indo embora também, porque o pessoal comentou demais, né? O comentário aí rodou a cidade e o cara, né, se sentiu... Como se diz? Todo mundo sabendo o que ele aprontou, se sentiu envergonhado e foi embora. Depois disso, morou mais pessoas aqui na casa e hoje o local aqui é plantação aí, ó, de soja e de milho. E é isso aí. Pessoal, então, vou finalizando. Tchau, amigos! Até amanhã! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pessoal, antes de eu fechar aqui, olha só que interessante, aqui tem um banheirinho aqui para fora da casa, aqui do lado dessa plantadeira antiga, tem um banheirinho aqui antigo para fora da casa, uma engrenagem de engenho, de madeira ainda, e aqui a famosa carretilha, para subir o balde, para tomar banho, interessantíssimo, e é isso aí, tchau amigos, até o próximo vídeo. Esta é a TV Pardal, com Marcos Rony, e as histórias que o povo conta. Esta é a TV Pardal, com Marcos Rony, e as histórias que o povo conta. Esta é a TV Pardal, com Marcos Rony, e as histórias que o povo conta. A TV Pardal, com Marcos Rony, e as histórias que o povo conta.